Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição